Interditada pela vigilância sanitária devido a um surto de tuberculose, a cadeia de Sarandique continuava funcionando, agora além de não receber mais detentos, os presos que ali se encontram serão transferidos para outras delegacias da região. Nós temos também que fazer um acompanhamento desses presos, ver como é que está o estado de saúde deles, fazer o diagnóstico para que realmente você faça um tratamento adequado nesses presos. A notícia foi divulgada logo após uma reunião com autoridades da cidade, pois até funcionários teriam sido infectados pelo vírus. A meta é retirar no mínimo 110 presos para que a gente faça pelo menos parte, metade ou mais da metade da desinfecção total aqui da delegacia, porque ficar conversando só não está resolvendo, o problema tem aumentado a cada dia que passa, trabalhar para resolver esse problema crônico aqui da delegacia. Segundo o vereador Ailton Machado, a medida é emergencial, mas já existem planos para acabar de vez com o problema da superlotação na delegacia da cidade. Nessa conversa que nós tivemos com a Secretaria de Segurança, eles afirmaram que são seis delegacias para a região e Sarandique será contemplada. O prefeito Carlos de Paula, juntamente com a Câmara de Vereadores, já doou o terreno, já cedeu a escritura, inclusive, para o governo do estado, para a construção dessa nova delegacia, com certeza, nos próximos meses eu quero crer que essa construção comece, porque o espaço foi doado, o dinheiro tem, é só o governo, no caso, juntamente com o secretário, vamos fazer e a coisa vai acontecer. Da nossa parte, nós estamos cobrando, estamos ainda atrás do governo, do estado, do secretário e a resposta é positiva. Vamos interditar a cadeia pública aqui da cidade de Sarandique para a desinfecção e, com certeza, na sequência, as pessoas, de repente, vão ter um novo espaço para poder cumprir suas penas com dignidade. Legenda Adriana Zanotto